Ela disse-me assim Não tinha motivo nenhum para me recusar Mas aos beijos caí em seus braços E pedi pra ficar Sabe o que se passou? Ele não se encontrou E agora? Ela sofre somente porque Foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Eu não tinha motivo nenhum Para me recusar Mas aos beijos caí em seus braços E pedi pra ficar E agora? Sabe o que se passou? Ele nos encontrou E agora? Ela sofre somente porque Foi fazer o que eu quis Foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz 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 A CIDADE NO BRASIL